Lutar sempre, desistir jamais. Pode faltar qualquer coisa na sua vida, não pode faltar fé. A fé de que as coisas vão acontecer, de que vão melhorar. Isso vai gerar em você esperança, e não é um otimismo. A fé é a certeza de que Deus vai agir. No capítulo 11 de Hebreus tem a galeria da fé. Fala lá os heróis da fé, Abraão, Moisés e tantos outros. Mas ele começa definindo o que é fé. Em Hebreus 11, 1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Sem fé, no verso 6, ninguém pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vai ajudar você a ficar de pé. Quero desafiar, não perca a esperança. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, porque a sua história pode mudar. Pode reduzir qualquer coisa, mas a fé precisa atar nota mil. Como está a sua fé? Mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, porque a sua história pode mudar. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, porque a sua história pode mudar. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, porque a sua história pode mudar. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, porque a sua história pode mudar. Obrigado.